O que é o Instituto Geraldo José? O que é o Instituto Geraldo José? O que é o Instituto Geraldo José? O que é o Instituto Geraldo? O que é o Instituto Geraldo José? O que é o Instituto Geraldo José? O que é o Instituto Geraldo José? Você já tinha concorrido a algum cargo eleitivo anteriormente? Não. Eu fui muito impulsionado nessa situação, agradeço primeiramente a minha esposa, porque eu sempre ficava entrando em contato com as empresas, e vou até mostrar aqui o meu celular. Entrei em contato recentemente com a Ziober Academia, uma metalúrgica em São Paulo, para trazer ela para a região. E aí o rapaz disse que era louvável a atitude, apesar que desligou o telefone seis vezes. E aí eu disse a ele que, ele procurou se eu era candidato, eu disse, não, eu disse, você faz isso por quê? Eu disse, não, porque eu amo a minha cidade, e na verdade eu vejo ela desprovida de grandes investimentos. Então, eu estou trazendo mais um, que já trouxe três com esses quatro, e também entrei em contato com um empresário que eu era proprietário de uma carreta de Goiás, que manda mercadoria aqui para Selomital, treliças, manda mercadoria treliças através de uma metalúrgica também, na cidade de Aparecida de Goiânia. Então, já venho com esse foco de ajudar a minha cidade e região. Quero registrar nesse momento, nós vamos com duas mil e quinhentas pessoas acompanhando. E é o primeiro dia, né? Acreditamos que a partir de agora, isso é inicial. Há um pico e, obviamente, que a audiência pode ser muito maior nesse momento. O Eldor Macario é uma família tradicional. O teu pai foi vereador quantos mandatos? Dois mandatos, de seis anos cada mandato, doze anos consecutivos. Então, a política está na veia, né? Exatamente, está na veia. A população tem manifestado um descontentamento muito grande com os políticos e muita gente prega renovação. O que o senhor diria ao eleitor descrente na política, já que o senhor se coloca, inclusive, como uma opção de renovação, Elton? Na verdade, a renovação hoje é necessária a nível nacional, porque essa descrença total do eleitor é devido à falta de investimento e da questão também da corrupção que está assolando todo o país. Mas, inclusive, o Estado e a nossa cidade também não estão nesse meio aí, é tão complicado e que as pessoas passaram a ter um discreto. Então, eu me coloco à disposição, sendo um novo nessa questão de mudança. Que atuação popular comunitária ou de classe o senhor tem para ser credenciado a ser uma opção como defensor da população na Assembleia Legislativa, Elton? Foi o que eu acabei de falar agora. Sem exercer nenhum cargo eletivo que eu lhe disse, já estava trabalhando pela minha cidade. E foi essa que me credenciou ser candidato. Juazeiro tem pelo menos nove candidatos locais nessa disputa para deputado estadual. O que o diferencia dos demais para merecer a preferência do eleitorado regional? O que me diferencia é ter a força de vontade de chegar na Assembleia Legislativa e saber que tem um Estado potencial que entra no Tesouro Estadual 100 bilhões de reais e que, na verdade, o Vale do São Francisco não tem um suporte devido do governo do Estado através de recursos via Vale do São Francisco para engrandecer essa região que está totalmente com o povo desempregado, sem nenhum tipo de motivação. Então, foi essa a situação do meu lançamento dessa candidatura. Que projetos, Welton Macario, o senhor planeja executar no caso de ser eleito? É a construção de um novo SEASA de Juazeiro. É a situação da BA, dos residências do SEASA via Rodeadouro, que dá 7 quilômetros para fortalecer o turismo. É a cobertura desses canais, que, na verdade, o nosso município não faz a sua parte. Tudo que, quando pensa em fazer obra, é precisando do governo do Estado e do governo federal. E, na verdade, o município é rico. Então, eu me coloco à disposição da sociedade, principalmente do Vale do São Francisco, para resolver essa situação. Porque, na verdade, é de obrigação do município. SEASA, Rodoviária, o novo Detran, a duplicação que eu acabei de falar neste instante, que dá 7 quilômetros fortalecendo o turismo do contorno do SEASA até o Rodeadouro. E demais obras. A doutora do Salitre, que não custa nem 100 milhões para o Estado. Uma doutora do São Francisco para o Açude de Piões, para que, na verdade, aquela população tenha mais água no Açude e tenha maior desenvolvimento na área agrícola. Então, é essa a disposição que eu tenho para representar o povo na Assembleia Legislativa. O Alton Macario, geralmente os candidatos ribeirinhos, né, saem na defesa, ou pelo menos pregam, anunciam, a defesa do Rio São Francisco. Caso o senhor seja eleito, o que fará pela revitalização do Rio São Francisco? Está sempre na Assembleia Legislativa e pedindo audiência ao governo do Estado que ele coloque desses bilhões que o Estado arrecada entre orçamento e faturamento anual de quase 105 bilhões, que ele destine para o Rio São Francisco, o Estado, 2 bilhões de reais. E 8 bilhões serviria para quê? Fazer adutora na região de Juazeiro, no caso, Pinhões, Salitre, Cento Cé, Casa Nova, Pilão Arcado, que tem os maiores municípios do Vale do São Francisco, e estão nessas quatro cidades. Cento Cé é uma potência de extensão territorial com quase 12.600 quilômetros de extensão territorial. Casa Nova com 9 mil e poucos quilômetros e Pilão Arcado com 11.600 quilômetros. Então, se o governante, o governo do Estado, com esse potencial financeiro que tem, direcionar esses recursos para a região, nós teremos um Vale do São Francisco forte e com mais investimento na área de saúde e educação, porque a agricultura é a porta de entrada de grandes recursos para o Estado. E o Estado passa a desenvolver um trabalho na questão da saúde, educação e segurança pública, que passa a melhorar as finanças do Estado. A corrupção tem sido um mal que tomou conta do país e envolve, inclusive, lideranças expressivas da política. O que o senhor pensa sobre esse tema que tem dilapidado o erário? É que o povo, a partir de agora, procure votar em pessoas novas para que esse mal acabe. E que, na verdade, essa política não permaneça mais no nosso país a partir de 1º de janeiro, quando assumir os novos deputados, presidentes e governadores de respectivos Estados. Então, aí começa-se a fazer um modelo de política diferente, porque o que está aí é um modelo arcaico e que, na verdade, deve ter mudança. E a mudança é essa. Deixa eu registrar aqui a mensagem do nosso companheiro Bruno Lopes, né? Que é o nosso companheiro aqui também do blog, está assistindo e ele diz que está muito bom. Parabenizando também. Obrigado, Bruno. A você, Almeida e Vital, o Júnior, o Ito, que estão nos dando suporte aqui. Pelo Facebook, a Poliana Santos, também na sintonia, a Cláudia Zizera diz Geraldo, esses escandados são assim, muitas promessas e pouca ação. Candidato, você tem que trabalhar muito mesmo com tantas promessas. E a Ana Ferreira Virgulino, Ana Maria Ferreira Virgulino, me dou, me dá aquela risadinha aqui, sarcástica. O senhor quer responder ou quer que eu faça a próxima pergunta? Eu vou responder a ela, mas eu não vou lhe decepcionar e nem o restante do eleitorado da nossa cidade e nem do Vale do São Francisco. Primeiro porque, a pouco instante, Geraldo José disse que é de família tradicional. E meu pai, na verdade, na política tem um passado muito bonito, muito limpo. Então, ele deixou para mim o quê? Que eu procurasse, no dia que eu pensar em entrar na política, entrasse com total responsabilidade, ética e servir sempre as pessoas. O que é servir as pessoas? É procurar trabalhar em prol do desenvolvimento para gerar emprego e renda. Ele continua sendo um espelho, um exemplo para você, Wel? Com certeza absoluta. Vamos lá, então. O seu partido, a Rede Sustentabilidade, tem na pauta principal a renovação dos conceitos partidários e aposta em Marina Silva como candidata a presidente, que tem se colocado entre possíveis candidaturas aí ao segundo turno. O que o senhor diria ao eleitor sobre a proposta de seu partido em nível presidencial? A proposta de Marina é uma das melhores propostas dentre os candidatos que estão aí. Marina nunca foi presidente da República, não tem ficha suja, é uma pessoa íntegra, é uma mulher e a população brasileira, praticamente 52% é dominante da classe feminina e que, na verdade, vai fazer com que esse país tenha uma educação, uma segurança à altura para que a nossa sociedade passe a ter futuros brilhantes através de uma grande pessoa que tem um respeito total para a nossa sociedade, fazendo a transformação com os recursos públicos. Porque, na verdade, o que está existindo em Brasília é uma verdadeira corrupção. Então, o dinheiro não chega corretamente à nossa sociedade. Marina Silva, como é uma pessoa íntegra, ela vai fazer com que esses recursos sejam bem disponibilizados para o Brasil, inclusive mandando para estados e municípios, e fazendo com que as pessoas, os governantes, através das pessoas, esses recursos sejam bem direcionados e respeitados, porque o que nós estamos vendo aí é só um mar de lama. A Cláudia Zicella, inclusive, retorna parabenizando o blog aqui pela iniciativa de ouvir os candidatos. Aliás, é nossa intenção exatamente isso, porque o tempo no guia eleitoral é tão pouco, tão pequeno para os candidatos, não só daqui, mas de uma maneira em geral, que é uma oportunidade a mais de o candidato aqui de Juazeiro e região ter esse contato direto com o eleitor. Mas, o alto marcário, o seu partido, a Rede e o Patriota formam uma coligação proporcional nesta eleição para deputado. Quantas vagas o senhor acha que essa coligação pode garantir numa previsão mais otimista e numa menos otimista? A partir de quantos votos o senhor estará disputando uma vaga entre os eleitos? Em torno de 10 a 12 mil votos. Elege dois estaduais e, provavelmente, dois federais. Isso, obviamente, dependendo do quociente, né? Do quociente eleitoral. Se os partidos alcançarem o quociente, porque para fazer um deputado, por exemplo, ele precisa ter 90 mil votos. Essa é a informação que a gente tem, né? O Fabrício Ramos dos Santos, aqui pelo Facebook, ele diz, E, Geraldo, parabéns pelas caras novas que aparecem nas eleições de 2018 em Juazeiro. Ele está lá de Santa Terezinha, né? Acho que ele é de Santa Terezinha, ele está lá no bairro de Piranga, né? Obrigado, Fabrício, também. Um grande abraço. Está elogiando um cara nova. Deve ser a tua, né? Porque a minha é mais conhecida do que outra coisa. Obrigado, Fabrício. E tenha certeza que serei um deputado com o seu voto. E, com certeza, como eu acabei de falar, Geraldo, em torno de 10 a 12 mil votos, eu não vou decepcioná-lo, nem o povo de Juazeiro, nem o do Vale do São Francisco. Primeiramente, que o nosso Estado tem um potencial financeiro. E que, na verdade, esses recursos sejam direcionados para o Vale do São Francisco. porque, na verdade, está totalmente desprezado, apesar que são 500 anos de Bahia. E que, na verdade, os governantes nunca olhou para essa região. Welton, você sabe qual o valor do orçamento do Estado? 45 bilhões de reais. 45 bilhões de reais. Porque, assim, eu digo isso porque eu já passei oito anos sendo como assessor da Câmara Municipal. E a gente, às vezes, via a eleição de vereadores que chegavam, inclusive, à Câmara Municipal, depois de eleitos, né? E sequer conheciam a lei orgânica ou o regimento interno da Casa. Eu acho que deve ser a primeira cartilha que o cidadão deve ler, né? E, não sei, eu não poderia afirmar aqui, até porque eu não tenho esse contato permanentemente com os deputados estaduais. Mas eu acho que seria interessante que todo e qualquer candidato pudesse conhecer a Constituição Estadual que foi aprovada um ano depois da nossa Constituição Federal. Foi em 1989. A Constituição Federal foi em 88, a Baiana em 89. Você já deu alguma passadinha à vista na Constituição? Já. Já, né? E você acabou de procurar aqui a respeito do orçamento, que é 45 bilhões. E, até o exato momento, o Estado arrecada hoje, 13 do 9, 49 bilhões de reais. Aí eu procuro. Por que é que o nosso Estado tem 1 milhão e 300 mil desempregados, se o Estado, entre orçamento e arrecadação, no momento, que até chegar 31 de dezembro deve passar de 110 bilhões, fora receitas extras. E por que o nosso Estado tem 1 milhão e 300 mil desempregados. É falta de gestão estadual e também municipal, que o nosso povo está sofrendo muito com a receita do orçamento municipal de 600 milhões. É muito dinheiro na mão de um governante que, na verdade, não está aplicando a palavra correta, chamada gestão. Aí, ó, o Elton, mais por dentro do que outra coisa em relação ao orçamento, né? O Adriano Barbosa, pelo Facebook, ele diz, Grande Geraldo José, sempre arrebentando, parabéns. Só assim a gente tem a oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos. E olha só, não é uma prática nova. O blog, no período eleitoral, sempre entrevistou os candidatos, seja na eleição para prefeito, para deputado. E a gente tem essa intenção de entrevistar os candidatos daqui, como a gente já fez também com candidatos de Petrolina. Mas, assim, depois das eleições, a gente vai continuar com o programa. O Café com Blog, que foi uma iniciativa pioneira, né? E a apuração da eleição. E outra coisa, no período da eleição, nós teremos também a apuração, como a gente sempre fez. Primeiro, é o único blog da região que está conectado diretamente com o TSR, né? Diretamente com o TSR, fornecer todas as informações diretamente, ou seja, instantaneamente com o TSR. E depois, a nossa equipe aqui fazendo todo aquele apanhado e a repercussão. O Elton Macario, você tem dois minutinhos para as suas considerações finais e, obviamente, se dirigir ao eleitorado joazerense, regional e baiano. Afinal de contas, a sua candidatura já foi definida, né? Pode aproveitar, inclusive, para falar para o eleitorado. O Elton Macario, filho do ex-vereador João Macario de Oliveira, que teve relevante serviço prestado a essa comunidade, disputa essa vaga de candidato a deputado estadual com já serviço prestado desde 1999, andando pela Bahia e pelo Brasil, que fui proprietário de caminhão, e meu número é 18222. Irei na Assembleia Legislativa sempre estar observando a questão orçamentária do Estado e das receitas extras e pedindo ao governo do Estado que me atenda, porque o nosso Vale do São Francisco, Juazeiro, Casa Nova, Remanso, Centissé, Sobradinho, e o nosso grande manancial, Rio São Francisco. O governador tem por obrigação do futuro governador colocar 10 bilhões de reais para essa região, porque aí, de maneira correta, vai zerar o desemprego do nosso Estado, que já passa até de 1 milhão e 300 mil desempregados por falta de gestão. Mas eu creio que com esses 10 bilhões, o governo do Estado aplicando no semiárido e no Vale do São Francisco, nós teremos, na verdade, vamos zerar esse desemprego na Bahia. E que, na verdade, o governo federal deu para um empresário da JBS 24 bilhões para pagar em quase 30 anos. E por que não dar 24 bilhões ao Vale do São Francisco para gerar emprego e renda e zerar o desemprego na Bahia? Essas são, na verdade, vai ser os meus pedidos e que, na verdade, eu tenho certeza absoluta que farei um grande mandato e irei para a história do Vale do São Francisco como o melhor representante da Bahia a partir de 1º de janeiro. Meu número é 18222. O Elton Macario, guarde na mente e no coração e um abraço a todos. Portanto, 18 horas e 22 minutos. A gente começou às 18 horas e 22 minutos. O Elton, muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí nessa caminhada. Geraldo, eu que agradeço. Pela primeira vez estou participando de um blog e fico muito feliz de saber que estou sendo entrevistado por uma pessoa de total respeito para a nossa sociedade, muita educação para conduzir o programa e que, na verdade, o povo fala muito bem de você pelo seu comportamento através dos microfones. Está de parabéns, Geraldo José. Muito obrigado. Ora, quero agradecer também aqui os votos de parabéns da Cecilene Januária e a Glaucia Gisela que retornou dizendo também que tem uma preocupação muito grande com o assoreamento deve ser do Rio São Francisco. Perguntou sobre a questão da revitalização. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã tem a participação de Josef Bandeira, Targino Gondim e Agnaldo José. Mais uma vez, quero agradecer a toda a equipe que nos deu esse suporte, o Ítalo, Geraldo Júnior, o Wilson Duarte acaba de chegar também, a Ney Vital e Bruno Lopes, além da nossa equipe aqui, a Liana, Laila e também a Amanda. Não esquecendo, o Wilson lembra muito bem dos nossos parceiros, a Teleaço, Supermercado Bom Tempo, Vale Norte, ABC Eletro, Café Pinga Fogo e Cidade Universitária. Esse pool de empresas que está nos dando suporte aqui nessas entrevistas, como também vai estar conosco durante todo o período das eleições e das apurações. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã. e até amanhã. Obrigado.